Maravilhosa, maravilhosa. No sangue, Babi, Babi Cruz, mãe do nosso Arlindinho. Olha que coisa boa, esposa do Arlindo Cruz. Te amo. Família que eu admiro, respeito. Você sabe que esse carinha é verdadeiro, porque você sempre me tratou com muito respeito. Você é um filho do meu coração. Obrigado. Sempre amei o seu pai. Quem ama os filhos, beija a boca dos pais. Seu pai era um grande amigo nosso, nós trabalhamos na cultura do Rio de Janeiro juntos. E estou muito feliz de ver você aqui na banda. Muito bem. Eu também estou muito feliz, ainda mais com um timaço como esse. Timaço. Gardênia, Cavalcante, JP, GV. Pense num cara metido que sou eu hoje. É isso. Fica com a gente. Claro. Esquece. Fica com a gente. Convido já todo mundo que está aí te acompanhando, esse cara tão gente boa, a ficar com a gente também. O programa de hoje está imperdível. Viu, Vaguinho? Então, um ótimo programa. Vou passar para dar um beijo na Babi, com certeza. Pois é, a gente vai falar hoje aqui no programa sobre a Síndrome da Mulher Maravilha. Sabe uma mulher que faz tudo? Muitas fazem muito. É uma mulher que corre, é um corre danado, é dupla, é tripla jornada. E só a mulher que consegue, porque o homem não consegue fazer duas coisas no meu tempo. Não, não, não. Aquela coisa, né? O homem cobra, a mulher é polvo, meu filho. Vários tentáculos, né? É verdade. A gente tem que admitir. Desconsegue. A gente está aqui falando com você. Eu estou escutando todo mundo. Todo mundo aqui sabe, viu? E se eu levantar a sobrancelha, tem gente que começa a correr. É, estilo pôquer. É, a olhada do pôquer. É isso aí. Sobrancelinha levantando é sinal que eu estou brava. E todo mundo já corre. Obrigado pelo carinho de sempre. Um beijo. Bom jornal, bom programa. Curtam bastante aí, porque não vai faltar assunto. Muito obrigada, meu amor. É isso. E eu, é o seguinte, eu já começo com a pergunta. Você gosta de super-heróis e de super-heroínas, né? Qual delas você acha mais forte? Aquela que você admira mais? Você seria, por exemplo, a Mulher Maravilha? Pois é. Hoje, no nosso quadro Eu e Elas, nós vamos falar da Mulher Maravilha real. Tem a síndrome da Mulher Maravilha. A gente vai falar também da Mulher Maravilha real. Aquela que batalha no dia a dia. Aquela que cria os filhos, trabalha. Ou aquela que fica em casa. Porque tem muita gente que acha assim, ah, você trabalha? Não, ela fica em casa. Mas como assim? Ela fica em casa e não trabalha, gente? O que é isso? Então, é sobre elas mesmas que nós vamos falar. Porque são tarefas diárias. São tantas atribuições, né? Que só isso já mostra que todas nós mulheres podemos, sim, ser uma super heroína para dar conta de tudo. Ela estreou nos gibis em 1941 e, há mais de 80 anos, coleciona vitórias. Estamos falando da super heroína Mulher Maravilha, uma amazona filha dos deuses, que, além de encantar adultos e crianças, inspira mulheres ao redor do mundo. Para elas, a Mulher Maravilha é o exemplo que as mulheres podem ocupar o lugar que quiserem e elas estão por aí. São donas de casa, médicas, professoras, artistas, empresárias, mecânicas, entre outras. As Mulheres Maravilha, da vida real, encaram os desafios de cabeça erguida, transformando-os em força para seguir em frente. Destemidas, geralmente assumem múltiplas funções. Tarefas como cuidar da casa, dos filhos, estudos, casamentos e de si mesmas. No estúdio, em mais uma roda de conversa Eu e Elas, a teóloga, estudante de psicanálise, escritor e palestrante, Alexandra Passoni, autora do livro Minha Pia Psicóloga, onde relata o encontro de seus pensamentos com a pia cheia de louça após uma refeição em família. Também, a produtora e empresária Babi Cruz, ex-porta-bandeira e esposa do cantor Arlindo Cruz. É isso! Elas já estão aqui comigo, tem o maior carinho do mundo, né? Pela história de cada uma. Tive, assim, conheci a Alexandra num podcast que eu apresentei lá em Duque de Caxias, né? Eu tive a oportunidade de estar em uma roda de conversa com mulheres maravilhosas e quando ela falou do livro, eu falei, gente, mas peraí, eu já fiz uma terapia ali enquanto eu estava na pia, lavando os pratos. Quem nunca, né? Quem nunca, não é, Babi? Maravilhosa, sejam bem-vindas, sejam bem-vindas. Quem nunca, Babi? Quem nunca, quem nunca esteve à beira da pia, triste demais, conversando ali com o talher, com o prato, com a panela, né? Desabafando, trocando. Então, realmente, a minha pia, terapia, toda mulher se identifica, porque todas passamos por esse momento diariamente, dioturnamente, né? Porque de dia e de noite, a pia é sempre cheia de almoço pra lavar. Como é que surgiu essa ideia, Alexandra? Ó, é uma alegria poder estar aqui, é um prazer. Você é maravilhosa, Babi, conheci... Somos! Mulheres maravilhas, né? Somos! E Babi, eu achei interessante, né? Porque ela conversou comigo e eu falei, calma aí, você já conhece o meu livro? O que que é isso? Porque eu vejo, porque isso aqui é mulher real, né? Então, você é uma mulher real, as pessoas que estão em casa, que estão aí nessa batida, mas ainda que tenha o seu mundo empresarial, a mulher tem o seu encontro, né? Porque ela, como dona do lar, ela vai encoxá-la na pia. E aí, surgiu esse livro, Minha Pia Psicóloga Lavando, Porém, o Meu Interior. Foi num momento de dor, foi num momento de aflição que estava a minha alma. E eu precisei, sabe, ter esse encontro comigo mesmo. Tem hora que você está cercada com uma multidão. Mas está solitária. Está solitária. E você perde ali a voz, alguns direcionamentos divinos e até mesmo você ouviu você. Calma aí, será que é isso que eu quero? Será que é isso que eu quero viver? É. Então, Deus, com a sua graça, Ele nos separa. E Ele me separou de um mundo empresarial, eu, meu marido e todos foram embora, né? Parece que as pessoas têm medo de bater na porta. Sim, sim. E pedir ajuda, eu não sei. Mas, enfim, eu entendo que tudo é um propósito divino. É, tem um porquê, né? Tudo tem um porquê e quando Deus retira e coloca você num deserto, e deserto, eu costumo dizer, que não é o nosso destino. É uma passagem e nós devemos sair de lá experimentados, forjados e entendidos, sabe? Para não retroceder. Pelo menos aquele processo você tem que vencer e subir outros degrais. Não dá, porque a pessoa fica paralisada e nós precisamos subir. E aí você só sobe e alcança quando você vence um, né? Com toda a força e com toda a dedicação. Já aconteceu de estar na pia, Ele lavando louça e fazendo a terapia, conversando comigo mesma. E quem está ao meu redor perguntando, ué, você está falando sozinha? Não, eu estou falando com o meu eu. Eu estou aqui, de repente, buscando soluções, decisões, buscando qual atitude tomar, o que eu vou fazer daqui a pouco quando eu sair daqui, né? Às vezes com uma raiva danada, às vezes com uma melancolia danada. Mas você tendo que cumprir as suas tarefas e ao mesmo tempo que você lava a sua louça, você programa o que você vai fazer, os seus próximos passos. Então, se você não tem o tempo, a grana, para fazer uma terapia, para fazer uma análise, você tem que fazer a sua terapia, conversar com o seu eu, com o seu âmago, os momentos dos seus afazeres. A mulher vai ter o seu encontro, ela vai ter o seu momento de meditação. Seja ou na pia, seja numa academia, seja passando a roupa ou no carro. Quantas vezes? Não acho legal. Quantas vezes a nossa... A gente está falando da pia aqui, assim, mas quantas vezes? Mas é tudo. É tudo. Você está dirigindo ou você está fazendo um exercício e está ali, né? A cabeça não para com os questionamentos, com essa solidão que você citou. Com essa solidão, com essa dor que eu estava. Eu estava numa dor muito grande. Você teve depressão, Alexandra? Sim, a depressão era interessante. Ela não bate na tua porta dizendo, olha, eu vou chegar. Ela vem e vem te lançando, né? Debaixo do cobertor da depressão. É. E você consegue vencer tomando decisão. E eu tomei a decisão. A decisão de sair debaixo daquele cobertor. Com a fé e com algumas atitudes, né? Que aí eu fui também, eu mesmo fui limpando o meu caminho, pedindo a direção de Deus. Eu falei, não, aqui eu não tenho que andar. Aqui não é conselho de pessoas que vão ser, que vão favorecer, que vão me ajudar. Não está agregando. Tem uma conversação que só traz a tua vida para trás. Sim. Mas até você se encontrar com esse momento de sair daquele fundo do poço, que eu costumo dizer, eu conheci um buraco mais fundo do que o fundo do poço e estava muito escuro aquele lugar. Para sair de lá, para sair daquela escuridão, que é a depressão, que é aquela falta de horizonte, de expectativa, do que vai ser, do que vai... A gente, não adianta, eu quero sair agora. Existe aquele momento que você tem que viver aquele luto, que você tem que respeitar esse tempo. Respeitar esse tempo. De onde veio essa força tão grande? A gente estava, inclusive, eu acho que, tem que falar, né? Porque muitas vezes as pessoas assistem um programa e te veem um pouco distante porque você está na televisão, né? E somos reais. Reais. Estávamos ali no camarim, antes de começarmos o programa, chorando. É, demos um trabalho para o Silvinho com a maquiagem. É, com a maquiagem. Já estava maquiada e teve que retocar a maquiagem. E eu quero te perguntar de onde vem essa força, porque todos conhecemos a sua história. A história desse homem maravilhoso, do Arlindo Cruz, né? Que, infelizmente, teve o AVC. E você chorava porque você disse, Gardênia, ele não se despediu de mim. Não, ele não. Em nenhum momento ele disse que ia acontecer. Ele estava comigo, estávamos naquele dia maravilhosamente bem e eu encontrei o Arlindo caído no chuveiro. É, foi um piscar de olhos, né? Foi um piscar de olhos. E essa força, Gardênia, a gente também não sabe de onde vem, porque você morrer de sede em frente ao mar é você não ter e ter que ter para dar, né? Porque eu precisava... De javan puro. Eu precisava... Não fui preparada, ele não me avisou. O AVC já diz, né? Acidente vascular. Ele não dá uma prévia. O Arlindo estava super bem naquele momento, ele estava cantando, compondo no chuveiro. E eu pisquei o olho, ele estava bem. Quando eu abri, ele estava caído. E ele tem um samba que tem um pedaço de samba que fala assim, era até breve e não nunca mais. E eu cobro ele isso, dele o tempo todo. Porque ele não combinou. Então, daquele momento, eu não ouvi mais a voz dele. Daquele momento, eu não dividi com ele o que nós dividíamos há 33 anos. Eu tinha 15 anos e quando o Arlindo teve o AVC, eu tinha 45. Então, toda a nossa construção de vida, todos os nossos planos consecutivos de vida... Eu conheci um homem civil, o Arlindo Domingos da Cruz Filho. Não era o Arlindo Cruz. O artista. O artista Arlindo Cruz, né? E a gente é casado com esse ser humano, não com a pessoa pública. Claro. Então, essa força, eu digo que vem da minha ancestralidade. Porque a minha ancestralidade sofreu era no tronco, era na chicotada. Então, eu penso que essa força vem daí. Essa força hoje é dor, é muita dor. Mas imagina que a minha ancestralidade sofria. Era ali na chibatada, né? E eu só creio isso, me mantém viva, isso me mantém... Cuidado dia a dia, mantê-lo. O Arlindinho esteve aqui no ano passado. Eu fiz até uma participação de casa, né? Pois é, você entrou online, né? E a gente vê que o Arlindo é mega, super bem cuidado por vocês. Não, é full time. O tempo inteiro, né? É o mínimo que ele merece, é esse. Porque o Arlindo, um chefe de família aprimorado. Sempre cuidou de todo mundo, não é, Babi? Sempre cuidou de todo mundo, não só da família, mulher e filhos, mãe e irmãos. Não, ele sempre teve uma preocupação com a sociedade, até em compor, né? Então, o Arlindo ajudou a formar a minha personalidade, né? Suburbanos que somos, de periferia, de favela. O Arlindo tinha quantos anos quando você o conheceu? Ele tinha 27, eu 15. A vida inteira, Babi. A vida inteira. Ele que ajudou, né? A te encaminhar de certa forma, né? O Arlindo brincava, dizia que ele era vegetariano, só comia broto. Se fosse um... Se fosse um... Se fosse um... Pedinho, né? E assim, ele já tinha me visto aos 9 anos de idade. E ele dizia que aquele pensamento, ele dizia um dia, essa mulher vai ser minha. Eu era um bebê. Mas, isso é... E era um amor, não era uma pedofilia. Não, você ia ser amado. Antigamente, não é, Babi? Uma coisa de outra vida. Não é, Alexandra? Antigamente era muito normal casar jovem demais. A minha mãe me teve aos 15 anos. Então, era muito comum isso. Hoje, já não mais, né? Mas, antigamente, era ela. Deixa eu só dar um recado, Babi. É rapidinho a gente continuar a conversar. Porque, olha só, todo mundo gosta de exclusividade, não é mesmo? Então, se segura aí. Porque, olha só, por apenas 5 centavos, você pode ser o dono de uma moto CG 160 Start. No valor de 16 mil reais. É a oportunidade de ter essa linda moto CG 160 Start. Por apenas 5 centavos. Repetindo, viu? Você só vê aqui no Cap Mania. E, olha só, o melhor, tudo 100% autorizado e legalizado. Quer saber como participar? Muito simples. Olha só. Basta acessar nosso site, que é o www.capmania.com.br Ou, se você preferir, o QR Code, que está aí na telinha para garantir seus títulos limitados. Essa moto vai facilitar muito, viu? A sua vida. Seja no trabalho, no lazer ou no dia a dia, no trânsito, né? Que é tão importante, enfim. E é um transporte, é, é, para você pensar o seguinte. No trânsito vai me ajudar e transporte público nunca mais. Embarque nessa nova vida com a moto CG 160 Start. Capmania, sua mania de ganhar. Olha que lindona, gente. É o seguinte, a gente vai para o rápido intervalo. A gente volta já. Não sai daí, porque daqui a pouco eu continuo conversando com a Babi, aqui no programa, com a Alexandra. A gente tem participação. A gente vai continuar falando e dando exemplos dessas mulheres lutadoras, guerreiras, que não deixam a peteca cair. A gente volta já. A gente vai continuar falando e não deixam a peteca cair. A gente vai continuar falando e não deixam a peteca cair. A gente vai continuar falando e não deixam a peteca cair. E aí Voltamos, é o nosso Vem Com A Gente, o nosso programa é ao vivo, são as super tardes da Band, você pode participar, inclusive até esqueci, eu entrei assim tão envolvida no tema, tão emocionada, que a gente já estava chorando no camarim, a gente já estava conversando, que eu esqueci de falar o seguinte, o nosso QR Code está na telinha, você pode participar, você pode perguntar para a Babi, fazer perguntas para a Babi, mandar aí a sua opinião sobre o vídeo, o programa, perguntar para a Alexandra, então o programa é feito para você com muito carinho, o tema de hoje, para você que chegou agora, é Mulher Maravilha, porque somos mulheres maravilhas, somos todos os dias, por isso o nosso Diogo Bonfim está nas ruas, e é o seguinte, está com a Luciana, que é uma mulher maravilha, não é isso Diogo? Olá Gardênia, muito boa tarde, boa tarde a todos os nossos amigos do Vem Com A Gente, sim, encontrei mais uma mulher maravilha, a Luciana, ela é professora, mas ela escreve também, ela é produtora, ela está se lançando em outras carreiras, no total na minha conversa já são quase 5 profissões, além disso ela é mãe, e nos últimos 5 meses Gardênia, perdeu o irmão e perdeu a mamãe também, passou recentemente por uma bariátrica, porque estava diabética, estava perdendo a visão, agora está super bem e super recuperada, Luciana, me diga, como dar conta disso tudo, Mulher Maravilha, passar por tantos sentimentos, tantos ofícios, em um tempo tão curto? Então, eu costumo dizer que a mulher brasileira, principalmente a mulher preta, periférica, ela mata o leão por dia e enverga, como dizia a falecida minha mãe, igual a arueira, enverga, mas não quebra. Luciana, qual dica que você dá para a mulherada que está te assistindo e está passando por alguns problemas, tem vários ofícios, dupla jornada, vários filhos, leva, busca, trabalha, qual é a dica aí de tanta força? Então, o que eu digo para essas mulheres como eu, que tem 5 profissões e atua nas 5, não se entregue, busque força onde você não tem, porque eu agora lancei um documentário chamado Mulheres Sambistas Duque Caxienses, juntei um grupo de mulheres pretas que estavam na mesma situação que a minha, então, eu digo para você, mulher, independente da sua cor, credo e raça, lute, seja uma fênix, ressurja, não se abata. Tem alguma receita para dar conta de tantos ofícios, ainda cuidar de filho? Muitas telespectadoras nossas, né, tem essa jornada dupla, tem alguma receita da Luciana para essa galera? A receita que eu tenho, que minha tia falou, sábado na pré-estreia do meu documentário, que é a última profissão que eu estou me lançando, quanto roteirista, é que eu busco força de onde que eu não tenho, é em cima da minha dor, que eu faço dessa dor, uma alegria para mim e para quem está à minha volta. E se você tem foco e determinação, você também vai conseguir. Luciana, um exemplo para todos, para todas, e ainda é sambista e fã da Babi Cruz, quando soube que a Babi estava no estúdio, ficou aqui vibrando. É com você, Gardênia. Ai, gente, que maravilhosa essa Luciana, hein, gente? E é isso tudo mesmo. Maravilhosa. Ela é isso tudo mesmo. Ela é aquela mulher de mil e uma utilidades. Olha, que coincidência, ela conhece a Babi Cruz. Já trabalhamos juntas, ela já me entrevistou, ela trabalha em feiras de exposição com artesanato, e ela é realmente essa guerreira, essa mulher exemplo, essa mulher que você vê. Quando você pensa em ficar triste com os nossos problemas, o importante também, né, amiga? É a gente olhar sempre ao nosso redor. Não fazer dos nossos problemas aqui, os maiores do mundo, porque tem muita gente com problemas maiores. É fato. Você valoriza a sua dor, mas você ameniza a sua dor a partir do momento que você vê mulheres que têm superações deficientes físicas, que você, enquanto você tem toda a sua mobilidade, toda a sua agilidade, e é sacrificante, você imagina aquelas que não têm. Pois é. Mulheres que têm filhos saudáveis, que é a difícil missão de criar filho, de você criar filho, como nos dias de hoje, com todas as dificuldades. Nós, nós, com toda essa violência, nós, pretos, né, da raça negra, que temos uma preocupação dobrada, porque o seu filho tem que sempre andar sem o boné, se ele tem um carro melhor, se ele tem que andar com o vidro meio aberto, enfim, são todos esses desafios de você criar filhos. Mas criar filhos saudáveis é difícil? É difícil. Mas criar filhos com problemas, né, com problemas de saúde, autistas e síndromes de Down e tudo mais e qualquer outro tipo de... O que eu acho bonito é que a mulher, ela ama mais, por isso que ela sofre mais. O amor da mulher é incondicional. Ela não precisa, tem até um ditado que diz que o homem, ele ama o filho que cria. É. Ele pode ser o filho dele, gerado por ele ali, né, com a sua companheira. É o amor, quem falou sobre esse amor foi o mal com o Monte Gomer. Ele coloca o amor do homem, de certa forma, biológico ou não, como amor adotivo, porque a mulher, ela pare, né, ela gera. É diferente esse amor, né? É, medindo o amor. Medindo o amor. Mas a mulher, não, é incondicional. O homem, ele vai amando o filho. Ah, falou papai. Ah, fez gol, você viu? Filho, você é framengo. É, é framengo aí. Ele fez. Sim. Então, aquilo vai conquistando o pai. E a mãe, não. Você olha, o bichinho é feio. Ela diz, como é lindo ser feio. Olha só, que coisa. O Arlindinho. Então, isso é o amor da mãe. O Arlindinho nasceu com seis meses e quatro dias, com um quilo e trezentas gramas. Eu já sabia disso. Mas ele parecia um rato. Um ratinho. É mais lindo que o tucu-tucu-tucu de mamãe, né? Ah, aquele... Até hoje você chama o Arlindinho o tucu-tucu de mamãe? Tucu-tucu de mamãe. Ele tá assistindo? Ele tá desanimando. Ah, Arlindinho, quando você voltar aqui no programa que eu te contava lá, tucu-tucu de mamãe. A Arlindinho não tinha cílios, não tinha sobrancelha, não tinha unha. Nossa, que difícil. Numa encuba de 28 centímetros, né? E nasceu de parto pélvico. A Arlindinho nasceu de bumbum pra lua. De parto normal. E eu entendi. Não! A Arlindinho, a primeira vez que a Arlindinho veio ao banho de mulher, ele falou que tava malhando o bumbum. Agora eu entendi. E com a pressão Flora, né? A Arlindinho com uma pressa danada e a Flora com uma preguiça terrível. Eu já ia pra quase assim. Eu falei, meu Deus, eu vou fazer 10 meses de gravidez e nem uma cólica. Nenhuma cólica pra ela nascer. E naquele... Ambos, né? Eu dançava de porta-bandeira, né? Eu lembro um fato que também é um exemplo de Mulher Maravilha. Quando a Arlindinho nasceu, eu morava no Engenho de Dentro, pertinho da estação do Engenho de Dentro. E tinha que dançar em Padre Miguel. Aí eu botava a mochila nas costas, Arlindinho no braço e o pavilhão no outro braço e ia de trem. Não, a mãe era guerreira. É assim, né? Ela ia, né, pra rotina dela e eu ia pra mim. Eu pegava o meu filho, botava no carrinho, pegava a menininha. Na época que você teve seus filhos, você fazia o quê, o Alexandra? Eu ajudava no meu marido, né? Você trabalhava com o seu marido. É, mas... E trabalhava muito na igreja. E em casa. É, e muito em casa. Eu fico muito possessa quando falo assim, você trabalha? Não. Mas como não trabalha, gente? Trabalha, você... Trabalha sem carteira assinada. Você é motorista, se você tem carro. Os direitos trabalhistas na escola, você é... Não, e ele ficou, ele saiu do mundo empresarial, da sociedade, o que eu fiz? Eu fui fazer cabelo das mulheres, porque mulher é guerreira. Montei um salão em casa, comprei um lavatório, e as mulheres gostavam da minha escova. Agora eu vou aproveitar que falou do cabelo. Tá explicado, gente. Babi, tá explicado, porque ela tem esse cabelão. Lindo, brilhoso. Ela é profissional. Caramba, seu estilo. Eu vou aproveitar, deixa que falamos do cabelo. Agora, porque eu tenho falado, viu, Babi? A Babi chegou falando aqui. Tá muito massa. Aí eu vou falar como o nosso povo lá também, né, Babi? Isso. Eu tô amostrada com o meu cabelo, mas é porque, olha só, porque tem que parar tudo, porque o programa tá especial, não está? Tá, gente, falando da síndrome da Mulher Maravilha, com duas mulheres maravilhas maravilhosas, com tantas maravilhosas aí do outro lado, mas também porque essa marca especial que eu amo, que é a Dabeli, tá aqui no programa. E é uma marca de cuidados pros cabelos, com mais de dez linhas de tratamentos pra atender todas as necessidades. Olha só. A Dabeli é vegana, livre da crueldade animal e recicla as embalagens. Se você, por exemplo, pensar, assim, em uma marca que você vai usar porque o seu cabelo está pedindo socorro. Não tem hora os cabelos da gente pede socorro também? Então, é a Dabeli. E hoje eu trouxe aqui pra vocês a solução. Olha só. Eu vou falar dessa linha que resgata os fios, repara os danos, reconstrói, fortalece fios danificados. São vários produtos e um dos meus favoritos é o potencializador. Cadê? Esse aqui, não é? O potencializador maravilhoso resgata fios. Olha, ele protege os fios de dentro pra fora, turbina a reconstrução e o mais importante, resgata a potência incrível que a gente sabe que o nosso cabelo tem, tá? Bora reparar esses cabelos maravilhosos e resgatar essa potência? Pra isso é só acessar o site e saber mais, tá? E olha só, você também pode apontar o seu celular pra o QR Code que tá na telinha, porque é o seguinte, você imagina que a Dabeli tem o melhor pro seu cabelo. Aí já pedem assim, Gardena, mostra o brilho. Mostra o brilho maravilhoso. Olha só. Brilhão maravilhoso do cabelo. Toda exibida, gente. Com Dabeli. Toda exibida. E é isso. Eu vou pra um rápido intervalo. Inclusive, minhas convidadas vão ganhar Dabeli pra cuidar dos cabelos. Eu vou pra um rápido... Tem que fazer. Então, ó, cabelão bonito. Eu vou pra um rápido intervalo. Daqui a pouco a gente volta. Não sai daí. A gente tem muito papo ainda. E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Eu falo que a minha força vem de Deus Porque a gente tem realmente muitos obstáculos Tem que se superar todos os dias Mas eu falo que a gente precisa beber um dia de cada vez A partir do momento que a gente aprende a beber um dia de cada vez A gente consegue levar a nossa vida mais leve Independente dos problemas, independente dos problemas que a gente tem A gente tá vendo você fazer lettering, que é o que você faz, né? Pra ajudar no orçamento, né? Da casa, enfim Nos medicamentos do Davi também Você cozinhando você cozinhando você cozinhando você preparando, né? Olha só você se alimentando, cortando o pão pro Davi Você leva o dia a dia, Natália Eu não sei as meninas, mas a impressão que passa é que você em nenhum momento, Natália, você lembra que tem esse problema físico, que tem essa deficiência. Parece que você simplesmente... Olha, eu sou o sorriso o tempo inteiro. Uma serenidade, uma plenitude. Não é, não é, Alexandra? Plena, serena, dominando todo o espaço dela, superando todas as adversidades, as dificuldades. Vencendo os seus vilões. É isso, vencendo os seus vilões. É isso, vencendo os vilões, não é, Mulher Maravilha, maravilhosa? Então, na verdade, é assim, para mim é muito normal, sabe? Fazer as coisas do jeito que eu faço. Então, às vezes, alguém vem e fala, não, deixa que eu faço. Daí eu falo, não, pode deixar. Porque para mim é muito... é fácil, assim, para mim. Eu já me adaptei dessa forma, então, para mim é pessoal. Eu gostaria de fazer uma pergunta. Nessas suas mil tarefas, mulher de mil e uma utilidades, aonde entra a participação do seu marido? Você é casada? O pai do seu filho? Como é que ele convive com você? Como é que ele divide com você essas tarefas? Tão árdua, aí, dessa vida linda que você está mostrando para a gente? Sim. Eu sou casada há quase 15 anos. E o meu esposo, hoje, ele não trabalha fora, justamente por conta do Davi. É muita terapia, escola. O Davi é uma caixinha de surpresa. Então, na mesma hora que está aqui, a gente tem que correr para o hospital ou alguma coisa do tipo. E, infelizmente, nenhuma empresa aceita, né? E, nas atividades diárias, assim, ele está sempre junto comigo. E, normalmente, ele faz... tudo que eu faço, ele faz também. Bacana. É parceiro, né? Parceiro. É parceiro. Ele faz de tudo, na verdade. Eu posto, né, eu fazendo, porque eu quero mostrar que a gente pode superar os nossos limites, né? Mas não é, assim, tipo, o que eu faço todos os dias, entendeu? Ele está sempre me ajudando bastante. Ô, Natália, em algum momento passou, assim, pela sua cabeça de não conseguir? Não tem exalpção, uau! Não tem exalpção, uau! Eu acho que eu não tenho muito limite, sabe? Então, assim, pode ser que eu não consiga, mas depois eu tentar. Ah, entendi. Eu vou tentar primeiro. Tem que tentar. Se eu conseguir, eu não sei, mas primeiro... Ô, Gardênia, esse é um tema, um programa que deveria ter três horas de dia. Ah, gente, eu fico com dó, Babi! Porque a gente pode aqui conversar com a Natália e com vocês, colocar tantos exemplos e a gente tem um horário para acabar daqui a pouco. Ô, Natália, me fala uma coisa. É o William, não é o nome do seu esposo, do seu marido? É o William. A filha Vitória tem o Davi, né? A Natália tem mais de 100 mil seguidores, é isso, Natália? E outra coisa interessante é o seguinte, que os seguidores pedem para a Natália postar sempre, não deixar de fazer os vídeos dela. Eu tenho certeza que muita gente, Natália, que está às vezes paralisado por medo, por alguma coisa, quando assiste você e eu estou me arrepiando inteira. Inteira. Fala assim, gente, olha só a Natália. Então, eu, assim, eu não tenho dúvida, gente, do mover de Deus e da coisa linda que existe aí com você, para que você possa inspirar muitas e muitas pessoas. Muito, muito, muito. E que caligrafia linda, que caligrafia maravilhosa. Nós que escrevemos com todos os movimentos naturais, muitos não temos a sua caligrafia, a sua luz, a sua força. Parabéns, Natália. Com a sua serenidade, muito obrigada, Piranha. Parabéns, Natália. Inclusive, o Babi e a Alexandra. A Natália trabalha com isso, não é, Natália? As pessoas encomendam, faz logo a propaganda, viu, Natália? Aproveita, faz logo. O arroba da Natália está na telinha. Isso, aí você pode me chamar, as pessoas podem me chamar no direct. Sim. Às vezes eu acabo demorando um pouquinho mais, mas eu respondo todo mundo. E as encomendas são feitas por lá também. Eu envio para todo o Brasil. Natália, uma mulher ferida não deixa sucessor, mas feridas cicatrizadas deixam história. E você está deixando uma história. Um legado. Você está ativando no coração de muitas mulheres, de jovens, de homens, que a sua fé em Deus tem sido aí a sua força, como você colocou aí. E então, eu vejo que a frustração e as decepções, elas não podem determinar uma paralisia sobre as nossas vidas. A frustração, ela nunca pode ser maior do que o propósito. Segue esse propósito divino, como eu falei aqui antes, que o deserto não é o nosso destino, é uma passagem, é uma escola, é um aprendizado. E você tem deixado aqui uma lição para quem está hoje, nesse tempo, passando no destino do deserto. E é cada momento, causando lindas transformações na vida de outras mulheres com o seu exemplo. Amém. Natália. Obrigada. Um beijo. Muito obrigada pela participação aqui no nosso Vem Com A Gente. Se vier ao Rio de Janeiro um dia, lembra da gente, passa por aqui, vou ter o maior amor de te receber aqui pessoalmente, viu? Pode deixar, será um prazer. Um beijo, que história linda, hein, gente? Um beijo. Meu Deus do céu. Olha só, deixa eu falar um pouco para você de Saquarema, que é um município que completou 183 anos de história e que hoje vive um novo tempo. O trabalho da prefeitura está mudando para melhor a cidade e a vida das pessoas. E duas áreas merecem destaque, né? Que é a educação e a saúde. A prefeitura tem investido muito na educação e a rede municipal hoje está maior, melhor e mais moderna. São 11 novos complexos educacionais e 15 novas creches, reduzindo o déficit de vagas e dando mais conforto para os alunos e para os professores. Além da nova infraestrutura, a prefeitura investe em oportunidades com o programa Conexão Universitária, que já chegou a quase 9 mil alunos, com bolsas de estudos integrais, em cursos de graduação e pós-graduação. Outra área que também está recebendo muitos investimentos da prefeitura é a saúde. A prefeitura está investindo na ampliação da capacidade de atendimento e hoje o município bate recorde na atenção básica de saúde, reduzindo as filas para as consultas, exames e outros procedimentos. E olha só, mais de 200 mil atendimentos e procedimentos nas clínicas especializadas. A prefeitura tem feito um grande trabalho e não poderia ser diferente, afinal é a prefeitura de Saquarema, né? A prefeitura que faz mais por você. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente volta. Não sai daí não, rapidinho. Aprefeitura Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto